Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o viento. É recorrente na ideologia burguesa, atribuir a um fenômeno, a natureza da crise capitalista. E nós, na interpretação marxista, nós temos que observar precisamente que a crise, ela é o resultado, a manifestação fenomênica de transformações e de tensões imanentes ao desenvolvimento capitalista. Eu vou explicar o que é isso. Se vocês observarem, em 2001, nós tivemos uma gigantesca crise nos Estados Unidos e na economia mundial. O que se discutia lá? Que as fraudes contábeis nas empresas .com e no índice Nasdaq, que media o desenvolvimento das empresas tecnológicas, diferente do Dow Jones, que pegava todas as empresas, tinha sido efeito daquela ambição desmedida dos executivos, que remuneravam o seu trabalho e fraudavam os balanços e, portanto, falsificavam a fé pública na Bolsa de Valores. Mas, naquele momento, houve uma brutal destruição de capital e a crise se propagou na economia mundial. Depois, em 2008, já não era mais a fraude das empresas .com, mas foi precisamente a ideia de que tinha um problema no subprime nos Estados Unidos, aquele sistema de hipotecas que a exuberância irracional dos mercados tinha motivado as pessoas para hipotecar suas casas e abrir pequenos negócios numa fé empreendedora, numa sorte infinita de desenvolvimento do capitalismo. E agora, a explicação é mais pobre ainda, que é a ideia de que o coronavírus, e como diz o presidente dos Estados Unidos, o Trump, existe uma crise do coronavírus. Mas se a gente observa o desenvolvimento capitalista, nós estamos vendo que o desenvolvimento capitalista em escala global está tendo um desenvolvimento de caráter lento, a produção está crescendo muito, em termos muito lentos. Segundo, a desaceleração da China guarda escassa relação com o coronavírus. Ela é uma desaceleração que vem ao longo do tempo, e a previsão deste ano já era inferior a seis antes do coronavírus. Além disso, em várias economias, vários países da economia europeia e menos dentro dos Estados Unidos, a desaceleração do comércio é muito acentuada no comércio mundial. E aquilo que apareceu como guerra comercial entre a China e os Estados Unidos é um fenômeno recorrente quando as crises exibem as suas vísceras que os países pratiquem um protecionismo cada vez mais acelerado. É claro que o efeito nas economias periféricas será devastador, como nós estamos vendo no Brasil. Então, o que nós devemos evitar, em primeira instância, é atribuir a uma causa crises capitalistas que são recorrentes, e essa é, provavelmente, mais uma crise cíclica do capitalismo, como foi em 2001, como foi em 2008 e 2010, e como está sendo em 2020. A propósito, o velho Marx, que aqui sempre nos acompanha, ele previa que as crises cíclicas eram crises cuja periodicidade era de oito anos. Então, nós seguimos rigorosamente nesse período, respeitando o caráter cíclico dessas crises. Bem, o coronavírus, então, atua sobre um organismo já completamente débil e já com complicações muito graves. Nós sabemos que a letalidade do vírus é muito pequena na juventude, 0,2, segundo as últimas estatísticas, e muito letal naquelas pessoas idosas que já têm problemas. E essa metáfora nós podemos usar para a economia. O vírus é letal e pode complicar ainda mais a situação de uma economia que já está débil, por razões intrínsecas, pelo próprio funcionamento do desenvolvimento capitalista. O que significa isso? Que o volume do comércio mundial diminuiu, que a taxa de investimentos está caindo, que a formação bruta do capital fixo diminui e será particularmente agudo nos países de capitalismo periférico e dependente, como os países latino-americanos, e particularmente acentuado numa economia rentística como a brasileira. De tal maneira que a diminuição do turismo, as restrições para que a pandemia não se acentue ainda mais, nós estamos vendo como lá na China as últimas informações mostram que a propagação da doença está diminuindo. E ela era supostamente o epicentro da crise. Mas a crise vai continuar na economia chinesa em termos de desaceleração e será particularmente grave sua consequência para os Estados Unidos e a Europa e particularmente agudo na periferia capitalista. De tal maneira que nós temos que retomar uma interpretação mais totalizante, menos fenomênica da crise. E atuar sobre as questões de estrutura, que no caso de uma economia dependente periférica, como o desenvolvimento capitalista brasileiro e de resto latino-americano, terá um efeito devastador. De novo aí atua a ideologia capitalista. Em que sentido? De afirmar que a vida não está fácil para ninguém. É um bordão popular das mídias digitais. Só que no meio da crise, a crise é uma forma de concentrar a propriedade. Então, os muito grandes estão adquirindo propriedades cada vez maiores. A crise também está movida pelo caráter intrínseco, sistêmico do capitalismo, que é concentrar e centralizar o capital. Então, aqueles capitais grandes se tornarão ainda maiores. E os pequenos e médios vão desaparecer. E é por isso que, na bolsa de valores, as empresas perdem e algumas desaparecem literalmente. Os grandes investidores afirmam suas posições e os pequenos e médios perdem as suas pequenas conquistas que garantiriam um caráter de classe média fora do vale de lágrimas dos trabalhadores, que já estão apodrecendo nessa guerra de classes e nesse abismo social sem remissão evidente, muito clara. Então, esse momento de crise é o momento em que os grandes fortalecem sua posição, acumulam propriedade e poder e se refugiam no dinheiro, naquilo que os keynesianos chamam de preferência pela liquidez, em que se refugiam todos aqueles que podem. Tem capitalistas que estão endividados. Existem capitalistas que não podem vender suas empresas e ir para o mundo do dinheiro. Eles estão presos nesse vale de lágrimas também. Mas eles gostariam de vender todos seus ativos, suas empresas e viver de renda. Mas esse é um mundo em que cabem muito poucos e especialmente cabem os grandes. Então, essa crise que vai fortalecer na periferia, Elaine, é o caráter rentístico da economia. É claro que nesse período vai desvalorizar ainda mais a força de trabalho. O desemprego será cada vez maior e, portanto, as condições de reprodução dos trabalhadores, dessa imensa classe trabalhadora que se amplia, ele será ainda mais agudo, ainda maior, mais expressivo. Nós observaremos que essa ideologia do empreendedorismo, que é um bordão liberal de quinta categoria, mas muito popular em que, supostamente, um sujeito com uma certa astúcia e com algumas economias poderia sair do vale de lágrimas e começar a se comportar como empresário. Não é mais possível. Nunca foi possível. Exceto nos períodos muito rápidos de crescimento e acumulação média ou expressiva, ou mesmo quando a economia cresce pouco, mas ainda cresce. Nesse contexto que nós estamos observando, essa ideologia empreendedora cai por terra, porque a concentração e a centralização do capital aumenta e a possibilidade de disputar aquilo que eles chamam de mercados diminui, porque são capitais com magnitude muito diminuta, com magnitude muito insuficiente para entrar nessa concorrência. O terceiro é que a concorrência capitalista aumenta e que os países capitalistas protegem seus mercados, de tal maneira que a ação estatal passa a ser decisiva. Tanto para, eventualmente, salvar empresas, como foi em 2008, o que aconteceu em 2008, os estados na Europa e nos Estados Unidos lançaram trilhões de dólares para salvar empresas como a General Motors, a Chrysler, etc., e o sistema bancário. O intervencionismo estatal é muito ativo. E aqui coincide não só a impotência liberal de afirmar que os mercados se autorregulam e que os estados não devem intervir, cinicamente eles silenciam sobre isso, como aumenta a fé dos keynesianos, que o mercado pode ser regulado. Então agora estão todos os keynesianos desinibidos, mostrando que o mercado tem que ter regulação, que o Estado tem que intervir para aumentar a demanda e diminuir o desemprego e salvar os capitalistas, e que a fé no regulacionismo do sistema capitalista também aumenta. É a cumplicidade, a voracidade e a mediocridade do pensamento liberal diante dos fatos e as esperanças inúteis dos keynesianos, que também emergem com forças. Mas a crise está destruindo todas e cada uma dessas ilusões. E esse eu acho que é o dado mais importante dessa crise, que apenas começou, é preciso dizer que no Brasil e nos países periféricos, sobretudo no Brasil, faz com que o governo proto-fascista de Bolsonaro, comandado pelo ultraliberal, esse Chicago Boy a serviço dos bangsters das finanças internacionais, Paulo Guedes, avance em todas as reformas que os capitalistas querem contra a classe trabalhadora e contra o povo brasileiro. Então eles vão vender as estatais, eles vão tirar mais direitos, eles vão aprofundar a superexploração da força de trabalho, e eles vão continuar assaltando o Estado. Só que a crise diminui o espaço para que isso ocorra. Está faltando o quê? Está faltando o protagonismo das massas populares em luta por salário, por vida, e por conquistas sociais que estão se derretendo como um sorvete sobre o sol. Esse protagonismo das massas é que pode encurtar a voracidade do capital. Mas nós estamos apenas no início da crise. Ela vai se aprofundar, vai demandar de todos nós uma imaginação nova, uma crítica marxista ao sistema capitalista, e uma praxis política revolucionária. Esse é o desafio do nosso tempo. E aí